E aí Pra cá, né? Vamos pra Caicó, menino Estamos no sítio Samanaú Município de Caicó No Rio Grande do Norte Na Caatinga Secular, Milenar A estrada tá boa, a estrada tá boa Cuidado quando vê outro carro de lá Que brasileiro Vai pegar a estrada ali No Rio Grande do Norte No Rio Grande do Norte No Rio Grande do Norte Seca, 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 seca. Seca, 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 seca. Seca, 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 seca. Seca, 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 seca. Em busca do São Bernardo Tem um sítio da frente O nome é São Bernardo Esse aqui é Samanaú A gente está indo para o São Bernardo Serra de São Bernardo Serra da frente Segura Segura